Olha, o motociclista fica ferido em acidente lá no Jardim Leonor. Wellington Lima Soares, de 22 anos, era o condutor da Honda Bis, que conseguiu escapar da colisão, Diogão, com o Voyage, mas acabou batendo num ponto de ônibus quando trafegava pela Avenida Luís de Amorese, próximo ali ao Mufato. Soldado Barcelos, grande Barcelão e equipe dos bombeiros no local, o condutor do Voyage, evidentemente não teve culpa, né, Diogão? Ele até esperou o socorro chegar no local e aí foi embora, viu que não era nada grave com o rapaz, mas fez a parte dele, o carro dele não se envolveu diretamente no acidente, e o rapaz, o Wellington Lima Soares, foi encaminhado à UPA do Jardim Sabará sem ferimentos graves, sem risco de morte, Diogão. Ele estava voltando para casa, Evandro, no trabalho? Exato, né, Diogão. No trabalho? Aí. Se estiver voltando no trabalho, você sabe que isso daí caracteriza acidente de trabalho também, cara? Pode ser também. É uma loucura isso daí, sabia? Ah, estou indo para trabalhar, estou no ônibus, o ônibus capota. É acidente de trabalho. Acidente de trabalho. É, que não picou ainda, não passou o dedo, né, o cara? Não passou o dedo, mas já está a caminho. Já está a caminho. Já está a caminho. Já está a caminho de trabalho. Exato.